Bárbara Parada partilha as primeiras das férias, Barbie em Roma. Ponto e vírgula Bárbara Parada rumou com alguns amigos até Roma, Itália, e já partilhou as primeiras imagens com os fãs do Instagram. Ponto e vírgula Bárbara Parada recorreu ao Instagram esta terça-feira, dia 7 de Março, para partilhar as primeiras fotos das férias em Roma com os fãs. Ponto e vírgula Fontana de Itervio Toda Pinky, escreveu na descrição das fotos os fãs não demoraram a reagir na caixa de comentários. Ponto e vírgula Barbie em Roma, aproveita princesa tu mereces o mundo, que bela ragazza. Roma mais bonita, que linda ragazza, são apenas alguns dos comentários.